Coisa linda! Boa tarde! Boa! Tudo bom? Aham! Posso ver o futuro de vocês? Não, a gente não acredita nisso não, viu? Obrigada! Não, amor, peraí, eu fiquei curiosa agora! Vamos ver, vamos ver! Ela quer, ó! Ela quer! Essa mulher vai levar nosso dinheiro todo depois de contar um bocado de mentira! Que bobagem, Jorge! Vai! Para, Binho, vou conversar com você! E olha, o senhor está enganado, viu? Que eu sou a cigana que trata com a verdade! Cigana, sincera, eu adorei, Jorge! Vamos, amor! Sincera vai ser na hora de cobrar! Deixa a mão aí, vou conversar com você que você está desconfiado! Deixa eu ver aqui! Aí, rapaz! Jorge Nilson Alves Freitas, 37 anos, aqui no cantinho, contador, está vendo? Contador frustrado, é! Queria ser guitarrista, ficou com pena da mão, quer ficar com calo! Misericórdia, amor, a mulher adivinhou tudo! Essa mulher está com ponto no ouvido aí! Toma, meu filho, não assica esse dom, eu vejo tudo, inclusive falo tudo que eu vejo! Se quiser saber... Não, me fale do futuro, vai, me conte uma coisa boa! Você quer saber do futuro? Do futuro! Você está trabalhando em uma empresa grande, né? Tá! Ixi, é tão grande que é frente e verso, olha! Está vendo? Olha! Menino! Está passando por uns problemas em minha empresa, né? Cacira, é! Deixa eu ver aqui no meio! Ih, seu nome está na folha de corte, vai ser demitido amanhã! Amanhã? Eu quero é prova, aquela empresa não anda sem mim, minha filha! Ah, mas anda com o filho do dono, que vai ocupar seu cargo! É, ele vai ficar no seu lugar! Viu, minha filha? Inclusive, eu preciso dizer uma coisa, tu está grávida! Eu estou o quê? Grávida, embuchada, está de menino! É, é, sinto muito! Viu, minha filha? Trigêmeo! Trigêmeos! Trigêmeos! Trigêmeo, gravidez complicada! Gravidez complicada! Pois é, vai dar uma crisezinha nervosa, coisa pouca! Vai para a casa de sua mãe antes de parir! Peraí aqui, a minha visão está ficando escura, eu acho que minha pressão baixou! Calma, calma! Mas a culpa é sua! Não, meu filho, agora fique tranquilo, você não vai ficar sem trabalho não, viu? Não vai ficar sem trabalhar, você aí, a rescisão vai demorar tanto tempo de sair, que você vai entender que só estava nessa empresa porque o dono é amigo do seu pai, e aí você vai pegar o dinheiro da rescisão, vai comprar uma lanchonetezinha, que é para não ficar sem dinheiro! Ah, não, não! Pelo amor de Deus, gente, eu acho, eu acho que eu, eu acho que eu vou desmaiar! A culpa é sua aí, ó! Eu estou falando só o que eu fiz, meu filho, inclusive isso aí não fui eu que fiz, não! Essas três aqui, quem fez foi seu chefe! É mentira sua! Não, isso aí é mentira dela, amor, é mentira, eu nunca saí com outra pessoa, eu juro! Você não estava desmaiada? Eu estava, mas eu desdesmaiei porque... É, isso aqui é mentira, amor, isso aqui não é verdade, não! A culpa disso tudo é sua! Minha? É óbvio que é sua, vai... Você não vai falar mais nada para mim! Ô, coisinho, o pagamento! Que pagamento, minha senhora? A senhora, por acaso, já viu mulher da vida trabalhar e ainda pagar? Porque eu acho que a senhora está querendo é me fuder, ainda quer que eu pague! Pague você aí, ó! Amor, peraí, é mentira dela, eu nunca fiquei com outra pessoa não, véi! Fique calma, fique calma que você está gestante, viu? Ó, minha filha, você sabe que eu falei a verdade, inclusive, mande lembrança para o seu Hamilton! Seu Hamilton? Seu Hamilton, o chefe dele, o pai dos meninos! Viu? 50 reais! Eu tenho que pagar ainda? Pô, e que desgraça! Non, não, 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 não... Não, não, não... Obrigado.